Saindo lá, olha isso saindo ali, vamos para lá ou fica aqui mesmo? Aqui, sai, certo? Está aqui, olha lá, tá? Tá Olha ele aí Olha pessoal, ele aqui ficou um bom dia na UTI, foi Deus que estiver de lá E ele aqui é palma de vida aqui, quase, a gente vai falar quase foi porque não é um dia aqui E agradecer a todos aqui, os médicos, enfermeiros, segurança, auxiliários aqui Os amigos que a gente está torcendo por todos vocês, tá? Esse aqui é um palma de vida aqui, olha, graças a Deus, estamos de alta aí Gente, obrigado vocês aí, que Deus abençoe vocês Se não é esses guardiões aí, olha, ninguém vai sair daqui, olha, com vida Mas, olha, obrigado por tudo mesmo Vamos lá Hã? Retorno?